Você já usou o SketchUp rodando na nuvem? E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o SketchUp 3 uma versão do SketchUp que roda direto na nuvem não precisa instalar nada e é de graça mas antes de começar esse vídeo gostaria de convidar a assinar o nosso canal tem um iconezinho ali naquele canto clica lá, assina, deixa o seu like, aproveita e já ativa o sininho umas semanas atrás a gente lançou uma série sobre um ecossistema totalmente gratuito pra gente trabalhar com arquitetura, com maquete eletrônica eu adotei o Linux como sistema operacional porque afinal de contas ele é gratuito, ele é open source e aí em um dos episódios eu precisava escolher um software de modelagem 3D e eu queria muito escolher o SketchUp porque tem aquela versão do SketchUp, o SketchUp Make aquela versão não está disponível pra Linux então infelizmente eu não pude escolher o SketchUp depois que eu terminei aquela série eu lembrei que existe sim uma versão do SketchUp que roda em Linux que é esse SketchUp Free ele roda direto na nuvem, você não precisa instalar nada você só precisa abrir o seu browser e acessar, fazer o login que ele já roda direto do browser então você consegue rodar o SketchUp em qualquer computador que tenha acesso à internet então pode ser Windows, pode ser Mac, pode ser Linux, pode ser Unix e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo mas antes da gente ir pro computador eu gostaria de te colocar dentro de um panorama o SketchUp ele foi ao ar em 1999 pra uma empresa chamada Atlast e naquela época ele era pago mas a Google ficou impressionada com o trabalho dos caras com a facilidade de se trabalhar no SketchUp e acabou adquirindo essa empresa isso foi em 2006 e aí a Google lançou a versão gratuita do SketchUp se popularizou muito, principalmente entre arquitetos mas aí o negócio não foi muito bem e aí em 2012 a Google vendeu o SketchUp pra Trimble e aí a Trimble manteve uma versão gratuita que é o SketchUp Make e lançou uma versão paga que é o SketchUp Pro mas em novembro de 2017 ela encerrou o SketchUp Make então não teremos novas versões do SketchUp Make e aí ela lançou o SketchUp Free que é essa versão do SketchUp que roda direto no browser que roda direto na nuvem mas ele tem alguns probleminhas então vamos lá pro computador vamos dar uma olhada ver como funciona o SketchUp Free show de bola então vamos lá eu tô rodando aqui o Linux Ubuntu tá bom? e eu vou utilizar o Mozilla Firefox como sendo o nosso navegador que é o navegador padrão aqui no Ubuntu tá bom? e aí eu vou digitar aqui em cima SketchUp Free e boom primeiro resultado aqui já é o site do SketchUp Free maravilha? olha lá, o jeito mais fácil de se desenhar em 3D aquelas coisas todas o que é o SketchUp Free maravilha vamos lá Start Modeling só clicar nesse botãozinho que ele vai pedir pra você fazer login no sistema deles já fiz login anteriormente vamos ver se ele já cai direto olha só que legal muito prático ele já caiu direto na tela do SketchUp Free legal pra caramba normalmente ele cai numa tela de login tá? você pode fazer login com uma conta da Trimble ou então com uma conta do Google eu tô usando a minha conta do Google pra fazer o login não custa absolutamente nada tá? e aí ele já cai nessa tela aqui e olha só já tô aqui navegando no SketchUp até agora parece tudo ok, né? muda um pouco a interface olha aqui a barra de ferramentas aqui na lateral esquerda olha aqui os painéis na lateral direita mas eles estão fechadinhos olha lá os layers, beleza, bacana então muda um pouco a interface mas parece que é a mesma coisa, tá? vou começar abrindo uma maquete e era um trabalho que eu tava desenvolvendo no meu computador então eu tive que fazer o upload o workflow ficou um pouco amarrado é só clicar aqui em cima aí você vai lá em Open, né? Open ele cai direto na pasta que tá na nuvem tá? e aqui eu consigo abrir os projetos que eu já trabalhei no SketchUp Free se eu quiser importar um projeto deixa eu voltar vou clicar nessa pastinha de novo eu tenho que clicar em Insert olha lá, meu computador e aqui a gente já vê um problema, né? ele só aceita arquivos SKP, PNG e JPEG se você quiser importar um arquivo DWG que é algo extremamente comum pra nós que trabalhamos com maquete eletrônica, né? pra poder colocar o arquivo do cliente aqui aí você tem que fazer o upgrade pra versão hum, que maus então essa versão free aqui você não consegue importar arquivos em DWG você teria que fazer o upgrade vamos ver quanto custa o upgrade olha lá, 120 dólares por ano nessa versão aqui Shopping e 700 dólares na versão Pro que é aquela que você já conhece o SketchUp Pro mesmo que ele te permite instalar no computador e te permite usar uma versão Pro na web enfim, vamos lá insert, vamos lá, do meu computador e eu quero jogar um arquivo aqui olha lá ele quero esse arquivo aqui cliquei duas vezes insert as component ele vai inserir esse meu arquivo SKP como sendo um componente ele não vai abrir direto pra editar ele vai inserir não tem como abrir esse arquivo direto era esse mesmo o arquivo que eu tava trabalhando aqui no meu computador perca a barra de espaço e ele entende os shortcuts ele transformou num componente eu não quero um componente cliquei com o botão direito explode ele explodiu e aí passou a ser aquela maquete que eu tô acostumado e olha lá a gente tá navegando legal a navegação da viewport dele tá lembrando muito a navegação que eu tenho rodando o SketchUp direto aqui no computador vamos dar uma navegadinha aqui dentro vamos salvar cenas né porque perceba que ele não tem cenas como a gente faz pra salvar cenas? é aqui nesses painéis é aqui nesses painéis aqui do lado deixa eu abrir aqui olha lá modo de perspectiva e tal e as cenas estão aqui embaixo só clicar no botãozinho de mais e ele vai adicionar uma cena apareceu aquela mensagem salvou salvou uma cena salvou as cenas vamos ver como fica a navegação entre as cenas deixa eu apertar esse botãozinho de play e ele vai girar aquela animação vamos lá aí legal legal bacana e aí volta pra cena 4 show de bola rodou normal funcionou mas essa versão aqui não me permite exportar essa animação tá aí você tem que passar pras versões pagas mas ele tem essa função das cenas vamos desenhar uma linha com um metro de distância aí você vai falar só clicar lá na ferramenta de linha que tá aqui na lateral olha só que legal ele já abre um menuzinho uma função que começou no Maya e que o Blender agora tem que ele abre aqueles menus assim legal vamos clicar aqui vamos clicar vamos digitar 1 e aqui apareceu um problema né olha lá o tamanzinho da minha linha cara ficou muito pequena né não sei se você reparou olha aqui do lado ele tá em polegada em pé né medidas imperiais não foi legal isso daí né como a gente faz pra mudar as medidas fica aqui embaixo em Model Info você clica aqui e olha lá ele aparece as medidas tá e a gente escolhe eu gosto de trabalhar em metro e com duas casas de precisão show de bola e aqui nos ângulos 15 graus perfeito tá tudo ótimo então agora vamos ver se a gente consegue desenhar uma linha com um metro e olha lá embaixo ele desenhou uma linha com um metro então eu gostei gostei da forma como você configura as medidas aí na sua maquete gostei vamos importar um modelo do 3D Warehouse eu vou aqui nesse painelzinho lateral componentes eu clico aqui e olha lá em cima ele já tá aparecendo o campo de busca do 3D Warehouse bacana vamos colocar lá sofá enter e boom ele apareceu aqui a lista com vários sofás né e a gente consegue navegando nessa lista por aqui 3D Warehouse é o maior acervo do mundo ele tem coisa pra caramba só que ele tem muito modelo ruim assim logo de cara olha só esse sofá muito tosco né uma modelagem muito rudimentar né muito simples então normalmente a gente organiza por popularidade a gente organiza por ranqueamento esse tipo de coisa e ele não oferece isso vamos lá vamos apertar sofá de novo sofá é uma pesquisa que tem muita coisa olha lá 2.075 resultados tá e olha só a gente não consegue ranquear o resultado muito ruim isso o 3D Warehouse ele funciona quando você ranquear se você não consegue ranquear cara fica muito ruim eu tô procurando o sofá que eu utilizei aqui no ensaio aqui ele foi esse daqui cliquei nele cliquei na minha cena e ele já apareceu agora eu quero rotacionar esse sofá você precisa clicar em cima aqui desse cursorzinho mover você clica boom aí que ele aparece as opções de escalonar e rotacionar e aí você escolhe a opção rotate beleza deixa eu colocar aqui o meu transferidor vou selecionar esse ponto e boom ele escolheu o eixo consegui rotacionar em 90 graus o meu sofazinho isso daí foi legal agora eu quero salvar essa nossa maquete e aí eu vou clicar lá em cima no botãozinho save olha lá ele já tem uma pasta tá vou entrar dentro dessa pasta sketchup aí eu tava trabalhando aqui nesse arquivo tá esse aqui foi o arquivo de ensaio bacana vamos salvar o outro aqui e vou clicar em save here beleza e ele tá salvando olha o botãozinho ali em cima save ele está salvando esse cara ele vai ter que fazer o upload pra nuvem desse arquivo aqui se você clicar aqui nesse botãozinho deixa eu clicar aqui em open e olha só ele tem uma barrinha aqui do lado tá olha só ele tá fazendo o upload eu devo ter mexido nesse daqui ele tá fazendo o upload dos dois arquivos e a taxa de upload deles é lenta prepare-se pra deixar o seu computador ligado a taxa de upload da minha internet aqui ela é boa mas a deles é ruim na verdade ele ainda não salvou tá então se você fechar o seu browser agora você vai perder o seu trabalho maravilha então como vocês puderam ver o SketchUp Free ele roda sim direto na nuvem ele roda em qualquer computador mas ele tem alguns probleminhas eu não gostei da lentidão que ele apresenta na hora de você salvar o arquivo eu não gostei da forma como ele trabalha o 3D Warehouse essa coisa do arquivo DWG não tem jeito isso daí eles vão guardar eles sabem que a gente precisa disso então eles vão manter essa funcionalidade pra versão paga não espere eles liberarem essa funcionalidade pra versão gratuita que eles não vão liberar essa coisa da lentidão pra fazer upload pode ser que eles melhorem isso pode ser que não agora isso do 3D Warehouse sem dúvida nenhuma eles vão corrigir porque é um recurso muito importante e que tá faltando somente um filtro então eu acredito que essa funcionalidade deve aparecer em breve mas é bem interessante e rodou no Linux então é sim uma alternativa pra quem tá querendo montar um ecossistema de trabalho gratuito pra quem tá querendo montar um ecossistema baseado em Linux essa opção aqui é interessante se você presta serviço de maquete eletrônica se o seu produto final é maquete eletrônica eu não recomendo o SketchUp Free ele tem muito gargalo então a taxa de upload é lenta então você vai seu computador vai ter que ficar ligado trabalhando você não consegue usar o 3D Warehouse você cria uma cena ele fica pensando então ele tem muito gargalo eu acho que ele ainda não tá no momento certo pra você adotar no seu workflow pra você que trabalha com maquete eletrônica agora ele tem um problema muito grave pra quem presta serviço de maquete eletrônica eu acho que hoje não existe a possibilidade de você prestar serviço de maquete eletrônica sem renderizar entregar somente uma maquete de SketchUp está completamente fora de cogitação e o SketchUp Free não aceita plugins você não consegue renderizar no V-Ray por exemplo você não consegue renderizar no Té Render você consegue renderizar num Lumion que é um renderizador stand-alone mas aí você teria que fazer o download do seu arquivo de SketchUp importar no Lumion e rezar pro seu cliente não fazer uma alteração na modelagem porque se ele fizer você vai ter que voltar aqui no SketchUp fazer a alteração e exportar de novo então você vai perder um monte de coisa que você criou lá no Lumion vai ter retrabalho definitivamente eu não recomendo o SketchUp Free pra você que presta serviço de maquete eletrônica agora se o seu produto final for projeto tô me referindo aqui a galera que tem escritório de arquitetura que presta serviço de design de interiores de engenharia essa turma que não precisa renderizar que só precisa mostrar um 3D ali pro seu cliente uma coisa mais simples essa daqui é uma excelente alternativa porque ele vai rodar direto na nuvem você não precisa se preocupar com instalação preocupar com atualização você não precisa se preocupar com um monte de coisas é hassle free é sem dor de cabeça e você vai conseguir desenvolver numa boa fico visualizando uma pessoa que tá querendo montar um escritório de arquitetura com pouca grana meu compra uns notebooks baratinhos com uma configuração baixa rodando linux instala um ubuntu na vida neles que eles vão ficar super rapidinho e roda isso daqui e tá tudo dentro da lei é gratuito sem dor de cabeça nenhuma então pra essa galera o SketchUp Free é uma excelente alternativa muito interessante esse cara eu fiquei empolgado com isso o tanto de aplicação que a gente tem acesso na nuvem a gente tá conseguindo fazer quase tudo na nuvem hoje em dia e agora a gente tem até software de modelagem 3D na nuvem putz tô pirando essa ideia mas é isso daí se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo isso daqui é super importante pra gente e claro participe da nossa live que acontece todas as quintas-feiras 3 horas da tarde lá no Instagram se você ainda não me segue no Instagram vou colocar o link do meu perfil aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê então no próximo um grande abraço e até lá tchau tchau Tchau